Now is the moment for Britain to choose its future, to decide whether we want to build on the progress we have made, or risk going back to square one, with no plan and no certainty. I spoke with his majesty, the king, to request the dissolution of Parliament. The king has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This talk is from the first-ministration of the United States, Rishi Sunak, announcing eleições antecipadas para 4 de julho deste ano. A medida também dissolveu o parlamento, que terá novos representantes a partir do pleito, que só deveria ocorrer em janeiro do ano que vem. Mas o que fez a principal liderança política do Reino Unido tomar essa atitude? O partido de centro-direita de Sunak viu seu apoio diminuir constantemente após 14 anos no poder. A legenda lutou para superar uma série de crises, incluindo uma recessão econômica após o Brexit. Uma combinação de turbulências abala a economia do Reino Unido, incluindo a inflação mais alta em 40 anos e uma onda de greves que não se via há décadas. Para completar, o FMI estima que a economia britânica será a única, entre os países ricos, a encolher em 2023. O aumento no custo de vida dos britânicos e as profundas divisões sobre como lidar com imigrantes e requerentes de asilo, que fazem travessias arriscadas no Canal da Mancha para a Europa, também enfraqueceram o governo. Além disso, escândalos de ética também ajudaram a minar a gestão de Sunak. Bom, e a gente fala agora do escândalo das milhares de pessoas que receberam sangue contaminado nos hospitais públicos na Inglaterra. 30 mil pessoas foram atingidas, pelo menos 3 mil morreram. O governo vai pagar mais de 65 bilhões de reais em indenizações. Curiosamente, o anúncio das eleições antecipadas veio no mesmo dia em que o governo teve boas notícias. Os números oficiais mostraram que a inflação no Reino Unido havia caído acentuadamente para 2,3%, seu nível mais baixo em quase três anos. A queda em abril marca o maior progresso até o momento nas cinco promessas feitas por Sunak em janeiro de 2023, incluindo reduzir a inflação pela metade, que havia subido para mais de 11% no final de 2022. Eu irei fazer da economia, da estabilidade econômica, algo central na agenda deste governo. Isso significa que decisões difíceis virão no futuro. Caso o Sunak não seja reeleito, o Reino Unido poderá ter seu quarto primeiro-ministro em um período de 22 meses. Em pesquisa recente da YouGov, o atual governo tem índice de avaliação negativa superior a 70%. A impopularidade de seu governo seria também um dos principais motivos para a realização das votações agora. Sunak assumiu o poder no fim de 2022, após o desastroso mandato de Lee Strass, que durou apenas 49 dias por causa de suas políticas econômicas que abalaram os mercados financeiros. Liz afirmou que não foi possível implementar o plano de governo que ela foi eleita para liderar. E disse que fica no cargo até o Partido Conservador decidir a nova liderança. Truss havia sido escolhida pelos membros do partido após Boris Johnson ser destituído por uma série de escândalos. Em um deles, o de promover festas durante o lockdown por causa da epidemia da Covid-19. O partido de centro-direita de Sunak viu seu apoio diminuir constantemente após 14 anos no poder. Por causa disso, o Partido Trabalhista de Centro-Esquerda é favorito nas pesquisas para derrotar a legenda do primeiro-ministro. Eleitores em todo o Reino Unido escolherão todos os 650 membros da Câmara dos Comuns para um mandato de até cinco anos. O partido que comandar a maioria da Câmara dos Comuns formará o próximo governo e seu líder será o primeiro-ministro. O líder trabalhista Keir Stermer, ex-promotor-chefe para a Inglaterra e o país de Gales, é o atual favorito. Além dos dois principais partidos, outras legendas com forte apoio regional poderão ser cruciais para a formação de um governo de coalizão se nenhum obtiver a maioria geral. O Partido Nacional Escocês, que faz campanha pela independência da Escócia, os Liberais Democratas e o Partido Democrático Unionista, que procura manter os laços entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, são atualmente os três maiores partidos no parlamento, depois dos conservadores e dos trabalhistas. O Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III, assim como todos os membros da Família Real, estava cancelando a maioria dos compromissos públicos até que as novas eleições sejam realizadas. Afinal, o que significa uma provável mudança do comando do governo britânico da direita para a centro-esquerda? Quais serão os desafios a serem enfrentados pelo próximo primeiro-ministro? Sobre o assunto, vamos conversar com Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da ESPM. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda mais uma vez por aqui. Tudo ótimo, sempre bom estar aqui com vocês comentando sobre política europeia. Bom, começo te perguntando a convocação antecipada de solução do Congresso das eleições, essas medidas tomadas pelo SONAC. Você enxerga, professora, como um gesto de desespero dele, usando até um termo mais popular, a viola está indo para o saco para os conservadores, professora? Olha, Emanuel, essa convocação das eleições que o SONAC anunciou na semana passada, que vão ser agora no dia 4 de julho, eleições gerais, elas vieram com uma surpresa para o próprio partido. Então, inclusive, isso gerou incômodo interno, porque não se previa que ele fosse fazer esse anúncio e os bastidores dizem que ele nem conversou, então não houve um acordo entre as partes. Essas eleições, elas deveriam ser convocadas até o final do ano, inevitavelmente, as eleições no Reino Unido, embora a gente já tenha, inclusive, comentado aqui, elas aconteceram de outras, podem ser convocadas fora de época, mas o período máximo de mandato são cinco anos, as últimas eleições que ocorreram foram em 2019, então o partido tinha até o final desse ano para convocar umas eleições novamente para ocorrer até janeiro de 2025. Então, ele antecipou um processo que, inevitavelmente, ele teria que fazer e a questão é do timing. Por um lado, essa crise do partido, ele já vem desde que o SONAC assumiu, vendo um crescimento nessas eleições locais que vão ocorrendo em momentos diferentes ao longo do Reino Unido, uma perda de popularidade, de assentos nesses parlamentos e câmaras regionais e locais dos partidos do conservador, dos Tories, que é o do SONAC, para, principalmente, seu maior oponente, que são os trabalhistas, o Labour, e essa derrota parece, por um lado, que ele tentou, então, convocar uma eleição antes da vergonha de uma aparente derrota ficar maior ainda, há quem diga que foi isso, e também tentando galgar um pouco votos com o anúncio de uma certa equilíbrio econômico, né, no mesmo dia que ele convoca as eleições, foi o dia que se anunciou a taxa de inflação no Reino Unido, que tinha se retraído e ficou em 2,3%, a média do Banco Central era de 2% e bem abaixo da taxa de outros países europeus e da taxa dos Estados Unidos, o que mostrava aí que, para ele, significa uma melhora econômica e parece que ele quis capitalizar em cima dessa boa notícia para convocar uma nova eleição. Esse é o copo meio cheio, o copo meio vazio é justamente esse timing que gerou esse desconforto no partido, até porque, tradicionalmente, não se tem eleições em julho e foi um pouco precipitado. Outros acham que seria melhor, então, esperar para ver se havia um crescimento dessa popularidade do partido ao longo do segundo semestre para se convocar uma eleição no final do ano com mais chances de se renovar o mandato dos conservadores. O quanto dá para colocar nessa conta os resultados e as consequências que o povo britânico tem sofrido em relação ao Brexit, professora? Olha, o Brexit, ele permeou muito as eleições de 2019, mas ele já deixou de ser o tema central desse debate. Ao longo desses anos, a gente teve crise de Covid, uma crise econômica, uma fragmentação política muito grande no país. Há uma crise social também com o aumento da desigualdade, medidas de austeridade que têm refletido numa retração e corte de investimentos em serviços públicos que são muito importantes para os britânicos. Então, todos esses fatores internos, e aí a gente coloca ainda a guerra da Ucrânia acontecendo na Europa e agora também um tema que tem refletido, que vai refletir nessas eleições, que é o conflito Israel-Hamas. Então, todos esses novos temas da agenda colocaram o Brexit, de certa forma, para trás. Não obstante isso, o que sobra do Brexit e de que forma ele continua refletindo é nessa polarização que a gente viu na sociedade e os britânicos muito divididos politicamente e o Brexit serviu para semear e para sementar essa divisão entre os eleitores. Então, há uma menor disponibilidade para debates e isso é muito também um legado do Brexit. Não está mais na pauta discutir a validade do Brexit ou até uma possível reversão? Isso já está superado no Reino Unido, professora? Isso já está superado, até porque já se entendeu que, pelo menos no curto e médio prazo, é muito difícil se reverter esse processo internamente. As pesquisas já mostram que boa parte da população que lá em 2016 votou a favor da saída do Reino Unido, do bloco, se arrepende desse voto, mas ainda a situação com relação à União Europeia está em arranjos para que se estabeleçam os novos termos dessas relações. Então, de que maneira o Brexit vai aparecer vai ser justamente numa agenda de quem levar a maioria no parlamento e conseguir nomear o seu primeiro-ministro, como vão ser essas relações entre o bloco e o país nessa saída, porque ainda há muito tratado, muita legislação que ficou em aberto quando se concluiu o Brexit, se fez um acordo transitório e agora precisa ser fixado os termos permanentes dessa relação. Então, a agenda vai mais para essa linha. E aí as divisões vão ser os conservadores sempre tentando fechar mais as portas e, de certa forma, rejeitar uma integração com a União Europeia, cooperações com a União Europeia, buscando sempre essa sua autonomia e um grande nacionalismo por trás disso. E a gente tem os trabalhistas que são muito mais abertos a uma agenda de cooperação e discussões de temas multilaterais e regionais que eles veem que precisam ser trabalhados em conjunto. Na agenda interna, como é que chega essa plataforma trabalhista? Muito investimento em serviço público, professora? Ela vem pesado com investimentos em serviço público e aí a gente enfatiza duas crises muito presentes no Reino Unido. Uma é uma crise nos serviços de saúde e aí a gente pensa no NHS, que é o SUS, o equivalente ao SUS. Lembrando que no Reino Unido a gente fala de um Estado que é liberal, mas que tem um bem-estar social e um Estado muito presente, muito generoso. Então pessoas de classes mais baixas e classe média recorrem a esse SUS, diferente aqui do Brasil, onde a gente tem os planos de saúde. Lá não há tanto essa possibilidade. E esse SUS anda já há muito tempo, muito sucateado. Inclusive era um dos argumentos dos pro-Brexit lá em 2016, que se a gente parasse de mandar dinheiro para a União Europeia, teríamos mais dinheiro para investir no SUS daqui, no NHS, o que não ocorreu. Então com essas medidas de austeridade a gente vê um corte público na saúde e há um número inflado de esperas por atendimentos, por cirurgias, o que tem gerado uma série de escândalos, além de greves recorrentes do setor. Então é muito frequente que essas greves ocorram quase que num fluxo contínuo. Isso tem gerado uma grande insatisfação da população e preocupação com relação a esse serviço. Esse é um ponto e que o Sterner, que é o candidato principal do partido, já anunciou ontem, nessa semana, um pacote com seis pontos aí. Um deles é o NHS. O segundo ponto que eles devem pegar muito pesado também é a questão da educação. A gente vê, assim como no Brasil, uma redução do número de professores no ensino público que inevitavelmente se reflete na qualidade desses serviços. E aí uma das ações também dessa proposta dos trabalhistas é inclusive de contratar mais 6.500 professores para a rede pública. Então educação e saúde são esses dois pontos da agenda social que os trabalhistas vão vir prometer mudança. Que legado é possível apontar, deixado pelo Sunak até aqui? Foi um governo, uma gestão muito irregular, professora? De certa forma, ele conseguiu ficar no poder mais do que a Listrasse, né? Então ele já teve um feito aí nesse sentido. Ele pegou ali uma batata quente, onde a gente já vinha acompanhando o partido dos conservadores, nomeando novos primeiros ministros para não perder justamente essa prerrogativa de ser a maioria no Congresso. Ele conseguiu emplacar algumas propostas econômicas, umas agendas muito controversas, como a questão da imigração e o acordo com a Ruanda, né? Que a questão da imigração também vai ser um tema bem polarizador. A gente tem de um lado os trabalhistas que, óbvio, abraçam mais a inclusão desses migrantes e dizem que os migrantes são necessários, inclusive como força de trabalho. Então o que se precisa é regulamentar esse fluxo de imigração. E por outro lado, a gente tem o Partido dos Conservadores e outros partidos de extrema-direita que vêm com uma linha muito dura na imigração. Para quem está um pouco perdido com relação a esse acordo da Ruanda, quando o Sunak assumiu, ele fechou um acordo com o governo da Ruanda na África para mandar as pessoas que solicitassem, que chegassem no Reino Unido de maneira ilegal para solicitar asilo, para que elas fossem colocadas em avião e enviadas para a Ruanda e ficassem na Ruanda. E quem processaria os pedidos de asilo seria o governo ruandês. E aí essas pessoas ficam confinadas a estarem na África, independente do seu país de origem. Essa medida foi muito criticada e viola as convenções de direitos humanos. Inclusive a Suprema Corte do Reino Unido declarou inconstitucional e uma violação aos direitos humanos essa prática. E aí o que o Sunak conseguiu orquestrar foi passar uma lei no parlamento para que se permitisse esse acordo. Muito controverso, mas que na prática o que se estipula é que tenha pouco efeito, porque eles não vão conseguir, obviamente, enviar a todo mundo. E o que a gente viu nesse ano foi que justamente pelo anúncio de uma medida mais linha dura, a imigração ilegal quadriplicou nesse primeiro quadrimestre de 2024. Em parte, as análises é que, bom, já viram que iam fechar o cerco, então era melhor tentar entrar agora, porque depois vai ficar mais difícil. Então, na verdade, ele gerou um outro problema e ele anunciou que ele vai começar a enviar as pessoas para a Ruanda se ele for reeleito. Então fica meio como uma promessa de campanha, algo pendurado, o que vai agradar uma fatia pequena de eleitores, mas eleitores muito cativos que têm essa agenda muito anti-imigrante. Então esse é um ponto bem controverso. Houve esse controle da inflação também, então a economia conseguiu se ajustar, principalmente porque o que a gente viu foi globalmente as economias melhorando e conseguindo fazer uma recuperação após a crise da pandemia. Então não é que agora está muito melhor, mas é porque antes ficou muito ruim. Então ele conseguiu, se é da forma galgar, em cima dessa questão e costurou, se manteve no poder. Não houve grandes rachas, nem muitas demissões no partido, o que é comum quando a gente vê esses governos perderem a popularidade dentro do próprio partido. Para a gente fechar, tudo indica que teremos uma vitória, não sabemos o quão grande, quão vantajosa será essa vitória dos trabalhistas em 4 de julho, mas tudo aponta para isso. Você imagina uma mudança de tom, de postura, de alinhamento dos trabalhistas em relação à guerra na Ucrânia? Sim, o que a gente vai acompanhar agora, é importante a gente pontuar que os trabalhistas de 2024 não são mesmo de 2019. Em 2019 a gente tinha o Jeremy Corbyn, que era uma figura muito combativa, muito ativista, inclusive a gente tinha muitas imagens dele em protesto, sendo presos, fazendo discursos muito inflados. Ele é um personagem já muito cativo dentro do partido dos trabalhadores, trabalhistas, ele ficou 55 anos filiado ao partido, então ele ingressou naquela época de movimento estudantil, quando ele ainda era jovem, e fez uma carreira como membro do parlamento dentro e se tornou líder do partido trabalhista. Com a derrota dos trabalhistas em 2019, ele saiu da liderança, continuou membro do partido e quem entrou foi o Kiernan Sturman, que é uma figura muito mais moderada nesse sentido, e que gerou alguns conflitos internos, justamente porque os trabalhistas têm uma vertente mais radical, mais progressista e uma vertente mais centro-moderada. O Sterner vem nessa linha mais centro e é capaz de dialogar e costurar um pouco mais com outros partidos, o que insatisfaz o eleitor cativo. E aí dentro desse partido também há rachas, a gente está falando de um sistema onde a gente tem predominantemente, desde a Segunda Guerra Mundial, uma alternância entre trabalhistas e conservadores, embora existam outros partidos importantes, como o Liberal Democrata, que vira e mexe, faz alianças e costura essas alianças com o conservador, para lidar a maioria no partido. Mas a gente teve uma ruptura importante, onde o Corby foi expulso do partido trabalhista e deve fazer oposição por fora. E essa expulsão foi justamente por um posicionamento muito crítico em relação a Israel no conflito com o Hamas. Isso repercutiu muito mal e o Sterner expulsou o Corby do partido. Então a gente já vê que, inclusive nessa questão de Israel e Hamas, que é um termo que vai permear também essa agenda de política externa, um posicionamento mais conservador e um pouco mais cuidadoso, cauteloso e centrista dos trabalhistas. Então essa é uma das vertentes que a gente deve acompanhar. Vem um partido menos radical, acho que a gente pode colocar dessa forma. Muito bem. Nós ouvimos aqui a análise de Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da ESPM, gentilmente mais uma vez atendendo aqui ao nosso podcast. Obrigado, viu professora? Sempre um prazer. Vamos continuar acompanhando. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel de Souza. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é o podcast arroba estadão ponto com. Um abraço pra você e até mais.